Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig, espero que vocês tenham passado uma ótima virada de ano, essa é a nossa primeira receita do ano, tá? Hoje nós vamos fazer um bolo de abacaxi com creme belga, nós vamos estar utilizando um abacaxi médio, tá? Cortado em pedaços pequenos e uma xícara de chá de 240 ml de açúcar, vamos começar cozinhando o nosso abacaxi, o que vamos fazer? Vamos pegar uma panela, vamos colocar o nosso abacaxi, o nosso açúcar e vamos ligar o fogo aqui para estar cozinhando. Bem, já coloquei aqui o nosso abacaxi na panela, já liguei o fogo e coloquei o nosso açúcar. Agora aqui a gente não vai colocar água, tá pessoal? A gente vai misturar aqui, ó, até ele soltar toda a água e assim ele vai cozinhando gradativamente. Eu vou cozinhar aqui e já eu mostro para vocês o ponto que deve ficar. Para nosso creme belga, nós vamos precisar de meio litro de leite, duas gemas já peneiradas, uma caixinha de leite condensado e duas colheres de sopa de maisena, amido de milho. A gente vai levar tudo isso aqui ao fogo, vamos lá? Bem, pessoal, coloquei um pouco do leite aqui, ó, no nosso amido de milho para estar dissolvendo ele, tá? Agora eu vou estar colocando o leite numa panela. o nosso amido de milho, ó, que eu já dissolvi. O nosso leite condensado. vamos aproveitar aqui bem, né? Dá uma misturadinha e vamos colocar também as nossas duas gemas peneiradas. O segredo aqui, pessoal, é sempre mexer sem parar até ele ferver e quando ele ferver a gente vai deixar ele dar mais uma cozinhadinha por uns dois minutinhos, tá? Ó, mexendo sempre sem parar para ele não empelotar. Bem, ó, o nosso ponto do, da nossa primeira parte do nosso creme belga é esse daqui, ó. Ele fica bem fininho, tá? Bem lisinho. E agora a gente vai deixar esse creme aqui esfriar, né? Para a gente poder ir para a segunda parte. Eu vou de aqui desligar o fogo, passar para cá. Olha, o ponto do nosso abacaxi é esse aqui, ó. Acabei de desligar o fogo. Ele vai ficar com um pouquinho de caldinho aqui no fundo e esse caldinho que você vai regar o bolo, tá? Então nós vamos deixar esfriar o nosso creme belga e o nosso abacaxi, para a gente poder prosseguir com a nossa receita. Agora nós vamos terminar o nosso creme belga. Nós vamos precisar de duas caixas de creme de leite. Você deixa ele por aproximadamente 15 minutos no freezer e depois você abre e a gente vai estar batendo. E uma colher de sopa de baunilha. Ou se não, você pode estar comprando o chantilly já pronto, tá? Ou aquele bate-chantilly. Aí fica a critério de vocês. Vamos bater aqui o nosso chantilly e já eu mostro para vocês como ficou o nosso chantilly. Olha, o ponto do nosso chantilly é esse aqui. Aí agora a gente vai estar misturando o nosso creme com gemas. A gente vai estar colocando, colocar aqui do lado, pegar um fuê, vamos colocar aos poucos e ir mexendo. Vamos mexer assim, de baixo para cima, para não perder o ponto do chantilly. Aí a gente vai incorporando aqui, ó, até a gente utilizar todo o creme. Mais duas colheres. Vamos mexer novamente. Já incorporei, ó, todo o nosso chantilly com o nosso creme de gemas lá que a gente fez nesse começo. E agora nós vamos colocar aqui do lado. Vamos pegar o nosso abacaxi e preparar o nosso bolo para a gente poder estar recheando. Agora a gente vai estar preparando a nossa massa do bolo. Eu vou fazer uma massa de pão de ló, mas é uma massa diferente, tá? Então vamos pré-aquecer o forno e vamos aos ingredientes. aqui eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar refinado, eu tenho 4 gemas peneiradas, uma xícara de chá bem cheia de farinha de trigo, eu tenho 4 claras, uma colher de sopa de vinagre, uma pitada de sal, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de baunilha, aqui eu tenho já misturado 60 ml de leite e 60 ml de óleo. Vamos começar a preparar o nosso bolo? Vamos começar preparando a nossa clara. Nós vamos colocar as 4 claras dentro do pote da batedeira, nossos 3 quartos de xícara de açúcar e nossa 1 colher de sopa de vinagre. Nós vamos bater isso daqui até ficar em ponto de pico, eu já mostro para vocês. Bem pessoal, olha, o nosso ponto da clara é esse daqui, quando você pega e ela fica com dificuldade de tá caindo. Vamos prosseguir? Nós vamos colocar agora as 4 gemas peneiradas, deixa eu aproveitar aqui. Agora nós não vamos utilizar mais a batedeira, nós vamos estar utilizando um fuê. Nós vamos misturar de baixo para cima, sempre levemente para as nossas claras não perder o ar, tá? Cada ingrediente que a gente colocar, a gente vai estar misturando assim levemente, para poder estar incorporando. Eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, comente, compartilhe, dê sugestões, é muito importante para o crescimento do canal. Agora nós vamos estar colocando a nossa farinha de trigo, vamos utilizar aqui uma peneirinha, vamos peneirá-la, vamos bater aqui levemente, para não ficar nem uma pelotinha, olha, já está ótimo, vamos continuar incorporando novamente, misturando de baixo para cima, levemente, agora eu vou colocar aqui a minha pitada de sal, é que eu tô usando o sal do Himalaia e ele rapidinho ele umedece. Nosso fermento, 1 colher de sopa, uma colher de sopa, tá? Lembrando? Vamos misturar novamente, devagarinho, para não ir perdendo o ar. Vamos incorporando aqui, tudo na massa. Já incorporei aqui, ó, nossa farinha de trigo, nosso fermento, o nosso sal. Agora eu vou colocar a nossa baunilha, essência de baunilha, lembrando que é uma colher de sopa, vamos continuar aqui, ó, levemente incorporando, e já colocando já junto, aos poucos, a nossa mistura de leite com óleo. E vamos lá, ó, incorporando, sempre de baixo para cima, para a massa ficar bem levinha. Vamos colocar o restante, e continuo incorporando. Já está tudo muito bem incorporado. Eu untei uma assadeira com aro removível. Se vocês não tiverem com aro removível, pode untar bem uma assadeira e pode colocar papel manteiga, ou untar ela bem untadinha, que também dá certo, tá? Agora aqui nós vamos despejar a nossa massa. Vamos despejar aqui uniformemente. Deixa eu pegar aqui uma espátula para poder estar tirando bem a massa, aproveitando bem. Está limpando aqui. Esse pão de ló, pessoal, ele sempre dá certo, tá? Ele nunca vai dar errado. A gente faz sempre aqui em casa para várias bases de bolo, e hoje eu resolvi ensinar isso daqui para vocês para fazer a nossa base do nosso bolo de abacaxi com creme belga. Já acertamos aqui, bem acertadinho. Agora a gente vai dar, deixa eu lavar a mão aqui, uma leve batidinha para a massa estar acertando. E vamos levar para assar em forno a 180 graus pré-aquecido por 30 minutos. E já a gente volta com o nosso bolo pronto. Já parti aqui o nosso bolo no meio. Eu reservei um pouquinho da calda do abacaxi, aquela calda que a gente cozinhou ele. Aí a gente vai regar aqui o bolo, ó. Para ele poder ficar bem molhadinho. Vamos regar aqui por inteiro. Já molhamos ele aqui bem molhadinho. Agora a gente vai vir com o nosso creme belga. Vamos colocar aqui uma camada bem generosa. E vamos espalhar pelo bolo todo. Vai colocando e vai espalhando, tá pessoal? Para não derrubar nas bordas. Vamos colocar mais uma colher. E vamos assim, separando, mexendo para ele ficar uniformemente. Está bem espalhadinho. Agora a gente vem com o nosso abacaxi cozido. Vamos estar espalhando aqui. Esse é o nosso recheio. Vou colocar ele todo aqui. Coloquei aqui todo o meu abacaxi. Agora eu vou vir com a outra parte do bolo que eu cortei e colocar por cima. Já coloquei aqui a minha outra metade do bolo por cima. E agora eu vou vir com a outra parte do creme belga e vou usar ela como cobertura. Você coloca tudo aqui, ó. E daí você vai espalhando para a gente poder estar enfeitando. Bem pessoal, coloquei aqui, ó, todo o nosso creme por cima que vai ser a nossa cobertura. Agora ele vai para a geladeira por umas três horas. Isso daqui vai endurecer tudo. Aí a gente vai estar fazendo a limpeza dele para ele poder ficar bem bonito aqui na travessa. Ok? Bem pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo. de abacaxi com creme belga. Vamos cortar aqui para a gente estar experimentando. Para ver como é que ficou. Vamos lá. Aí é que ele tem uma... O aro da removível está pelo bolo. Olha. Camila. Camila está aqui do lado quase surtando pelo bolo. Vamos experimentar. Hummm. Maravilhoso. Eu ofereço para vocês, tá? Espero que tenham gostado da receita de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau.